O Bom Pastor Jesus fala sobre si mesmo Eu sou o Bom Pastor O Bom Pastor chama suas ovelhas pelo nome As ovelhas confiam no pastor porque conhecem a sua voz e o seguem Qualquer pessoa que entrar no estábulo pela janela só pode ser um ladrão mas as minhas ovelhas não o ouvirão O Bom Pastor usa a porta para entrar Não sou apenas o Bom Pastor mas também a porta que conduz a vida eterna O inimigo veio para roubar, matar e destruir Eu vim para salvar vidas e levar pessoas a Deus Há muitas ovelhas em outros estábulos pessoas de outras nações que também tenho que levar a Deus Por todas as minhas ovelhas darei a minha vida Vou sacrificar-me para que elas sejam salvas